Pra mim é motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos, poder falar do amor de Deus. Vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé, a gente vai fazer uma leitura da palavra, e depois os irmãos vão ficar sempre aqui, só eu vou ler. O livro de Ruth, capítulo 1, verso 1, vou aguardar de todos os encontros. Olha, Deus, todos encontrados? Posso ler? E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab. Ele e sua mulher e seus dois filhos. Até aí que os irmãos podem ser. Amém. Irmão, você pode estar numa igreja repleta de pessoas. Você pode estar numa igreja lotada, uma igreja grande. E se você não estiver com o Espírito Santo, não vai adiantar nada. Você vai continuar se sentindo só no meio da multidão. Porque o que faz a diferença é você ter um Espírito Santo dentro de você. Não importa o lugar que você esteja, de quantas pessoas estão ao seu lado. Muitas pessoas estão sozinhas. Às vezes tem o marido. Tem a esposa do lado. A esposa tem o marido do lado. Tem os filhos, mas ele se sente só. Por que isso? Porque ele está sem o Espírito Santo. Então, hoje, eu quero dizer para você. O Espírito Santo te convida para você abrir seu coração e deixar ele entrar. E você não vai se sentir só. Amém. Lembre disso. O Espírito Santo bate na porta do seu coração e diz assim. Eu quero entrar. E se você ouvir a palavra dele, a palavra do Senhor, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu quero falar hoje de um homem. Vou falar primeiro de Elimelec. Irmãos, é interessante Elimelec. O que ele passou. Mas Elimelec não serve de exemplo para nenhum de nós. Elimelec, ele não vai servir de exemplo para você que é pai. E ter o Espírito Santo e adquirir a presença de Deus. Você tem que tomar decisões. E Elimelec não é um homem que nós podemos se espelhar nele. Porque as suas decisões foram más. As decisões de Elimelec levaram ele à morte. E mais adiante você vai entender isso. Elimelec, ele tinha um nome que significava meu Deus é rei. Olha o nome que Elimelec tinha. O meu Deus é rei. Mas isso não significa nada. Se você tem um nome, mas se não for, você não é fiel. Um exemplo, se você tem um filho que tem este mesmo nome, mas que este filho não honra a Deus, isso não significa nada. Porque o nome não significa nada. O que significa é o que está dentro de você. É o que te faz, que te mostra o caminho. Elimelec, ele tomou decisões na sua vida que não somente complicou ele, mas que levou a sua esposa a sofrer. E levou os seus dois filhos a morrer. Irmãos, para que a gente tenha um Espírito Santo, para que nós possamos tomar decisões na direção certa, você precisa ter o Espírito Santo. Sozinho, você não vai conseguir ir muito longe. É como eu disse aqui no início. Você pode estar numa igreja lotada, arrodeada de muitas pessoas, mas você, ao mesmo tempo que você está arrodeado de muitas pessoas, você pode se sentir só. Porque quem te alegra, porque quem te dá força, porque quem te faz seguir adiante, porque quem te faz vencer as barreiras, não é quem está do teu lado, não é quem está na outra cidade vizinha, e nem mesmo o lugar que você vive. Isso aconteceu com Elimelec. Com certeza, eu não sei se é alguma coisa, com certeza Elimelec sabia que o Senhor era o rei dele. Ele sabia, porque ele tinha um nome que dizia isso. Os pais dele deram o nome para ele e depois, com certeza, explicaram para ele o significado nome. Então, ele sabia. Mas, mesmo assim, ele saiu a peregrinar. Por isso que as decisões são importantes. E você não pode tomar decisões certas e na direção certa se você não tiver o Espírito Santo. E para você ter o Espírito Santo, é simples, mas é necessário pagar um preço. É necessário ficar onde você está. Eu gosto muito de uma palavra de um pastor pregando e dizia, não se desespere, mas espere. desesperar jamais, esperar sempre no Senhor, porque Ele é que vai te dar a direção certa. Ele era Elimelec, ele saiu a peregrinar. E o que é pior, ele era de Belém de Judá. Irmão Erle, mas por que pior ele ser de Belém de Judá? Eu já explico. Porque Belém de Judá significa casa de pão. Irmão, Elimelec tinha um nome que significava Deus é o meu rei. Elimelec morava numa cidade que chamava casa de pão. Mas que parece contraditório. Ele morava numa casa que chamava, numa cidade, ele habitava numa terra que chamava casa de pão. E tinha um nome que chamava Deus é o meu rei. E por que Lelec saiu a peregrinar? Por que que muitas vezes nós saímos de qualquer maneira? Por que que muitas vezes nós queremos fazer as coisas sem antes consultar o Senhor? Porque as decisões que nós tomamos hoje elas podem custar muito caro lá no futuro. Então é melhor não se desesperar, mas esperar pela ação do Senhor. Porque quando o Senhor vier falar com você, você não precisa ir longe para que Deus fale com você. Se você for obediente a Ele, Ele vai falar. O Senhor vai vir até você. O Senhor tem prazer em inclinar os ouvidos dEle para você e dizer assim, eis-me aqui, Elimelec. Eis-me aqui, Carlos. Eis-me aqui, Solene. Mas pra isso, nós precisamos estar no lugar aonde Deus nos colocou. Nós não podemos sair peregrinando por aí de qualquer forma, de qualquer maneira. porque acima de tudo, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que seguir os passos dEle. Não mais vivo eu, mas vivo o Senhor. Aleluia! Não mais eu ando sozinho, mas o Senhor que mostra o caminho. Agora, não mais vivo eu, mas o Senhor vive em mim. você está aqui, você passa problemas, assim como eu passo, mas o importante é não tome decisões precipitadas. Não tome decisões sem antes orar ao Senhor, sem antes buscar o que Deus tem pra sua vida. Decisões erradas não somente afeta você, mas também os outros. mas o que que eu tenho a ver com a vida dos outros? Tem tudo. Porque se você sofre por decisões erradas e se você faz alguém sofrer porque você tomou uma decisão errada, você também tem a ver com o sofrimento daquela pessoa. Mas eu estou aqui hoje ministrando, não sei se tem algum aqui que não é evangelho, mas eu penso que não. Eu estou ministrando pra cristãos, eu estou ministrando pra pessoas que já conhecem pelo menos o básico da palavra. Eu estou ministrando pra pessoas que sabem que se clavar o nome de Jesus, Ele vem e socorre você. Você não é um que está sem nenhum conhecimento, então as decisões elas têm que ser tomadas dentro da vontade de Deus, dentro da vontade do Senhor. Um pastor estava pregando e ele perguntou para o membro dele, esse membro dele estava com muitos problemas e o pastor recebeu ele no office dele e disse pois não irmão, o que eu posso fazer com você dessa vez? Ele disse olha pastor, estou com muitos problemas, os problemas de sempre que estou já sábados agora acrescentaram mais alguns, é mesmo irmão, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar duas folhas em branco e numa folha você anota todos os seus problemas, não precisa anotar os velhos que eu já sei, mas anota os problemas novos, os novos que já chegaram, tudo que tem passado com você e na outra folha branca você, por favor anota as suas vitórias, ele olhou para o pastor e disse assim mas pastor eu vim aqui para falar para o senhor que eu não tenho vitórias que eu só estou cheio de problemas e o senhor tem que me ajudar a resolvê-lo e o pastor então disse tudo bem irmão continue anotando aí os seus problemas tchau 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 Obrigado.